Para muitas pessoas o bichinho aqui pode até parecer bonitinho, mas o percevejo é uma das principais pragas da soja, já se reproduz muito rápido e é difícil de controlar. Adriano, a FMC está trazendo uma, digamos, didática para ajudar o produtor nesse controle, né? O que é a orientação? Olha, a FMC já há duas safras, né? Vem trabalhando muito forte no intuito de trazer para o produtor não só um produto, né? Mas é trabalhar com ele a questão do manejo do percevejo, né? Um programa de manejo onde não só é importante a utilização do produto correto, na fase correta da soja, mas sim se preocupar com a questão do monitoramento, se preocupar com a questão da tecnologia de aplicação, né? Que são questões fundamentais para que ele tenha um bom sucesso no manejo do percevejo. E também a rotação de produtos. Isso são pontos fundamentais, tão importantes quanto o uso do produto correto no momento correto da soja. Por que é tão difícil controlar o percevejo? Olha, nos últimos anos, né? Houveram várias mudanças no ambiente, né? Nós tivemos aí a saída de alguns produtos, né? A metamidalfose do sulfã, né? A redução de inseticidas, né? Na cultura da soja com o advento de intacta, uso de produtos mais específicos para lagarta, ou seja, uma série de fatores que mudaram no ambiente, né? E que afetaram a dinâmica da população do percevejo, né? Acabou ficando bem mais resistente, né? É, ficou complicado. A população dele, a dinâmica da população mudou bastante, né? Então, a FMC, ela vendo todo esse cenário, né? Até por estar muito presente no campo junto com o agricultor, ela entendeu que havia necessidade de fazer uma mudança na sua proposta de manejo. Inclusive, nós trouxemos, fizemos uma modificação no portfólio e trouxemos o Hero, que era um produto que estava posicionado para a lagarta, para o manejo de percevejo, justamente para ser aplicado na fase vegetativa, para reduzir a população do percevejo na fase vegetativa, para facilitar o manejo do percevejo na fase reprodutiva, que é onde ele realmente causa dano na produtividade. Que aí entra em seguida com o talismã e depois o produtor tem que fazer a rotação de ativos para poder fazer o manejo e manter todas as ferramentas viáveis ao longo do ciclo, né? Vocês chegaram a fazer um levantamento de quanto o percevejo pode fazer de prejuízo ou de perda de sacas lá no final, na colheita? Olha, o que se estima, né? Que depende muito da questão da população do percevejo, quanto que ele tem, né? Mas a estimativa é que o percevejo pode causar perdas aí entre 25% e 40% de produtividade para o agricultor, né? Para o produtor de semente aí o dano realmente é muito maior, porque ele afeta diretamente a qualidade da semente, né? Como a gente falou no começo, é bonitinho, mas de bonitinho não tem nada, é bem perigoso. Exatamente, de bonitinho ele não tem nada. Obrigada, Adriano. Eu que agradeço, sucesso para vocês. Obrigada. Eu sou Elisa Malicheski, da Expo Direto Cotrijal, para o portal AgroLink. Eu sou Elisa Malicheski, da Expo Direto Cotrijal, para o portal AgroLink.